Rua Harley Oeste L. Logue, problemas na fala Convocação da Austrália Olá Tem alguém aí? Eu estou no banheiro Ah, Sra. Johnson, está aqui? Sinto muito, eu não tenho recepcionista Gosto de manter as coisas simples Simplicidade e alegria são riqueza o suficiente Como disse? Shakespeare, como está? Como vai? Eu estou indo Isso é meio constrangedor Mas a senhora está atrasada Sim, eu peço desculpas Onde está o Sr. Johnson? Ele não sabe que eu estou aqui Esse não é um começo muito promissor Não Não, olha Meu marido já fez outras consultas sem proveito Ele já perdeu as esperanças Ele não passou por mim Parece ter muita confiança Mas eu tenho confiança em quem quer ser curado É claro que ele quer ser curado Meu marido é Ele é obrigado a falar em público Talvez ele possa mudar de emprego Não pode É algum trabalho escravo? Algo dessa natureza, sim Bom, precisamos que o seu maridão apareça aqui Na terça seria bom Se puder me passar as informações pessoais dele Eu farei uma avaliação prévia E começaremos daí Doutor, me perdoe Eu não tenho maridão Nós não aparecemos E nós dois jamais falamos da nossa vida pessoal O senhor deve vir até nós Cito muito a senhora Johnson Meu jogo, meu campo Minhas regras A senhora precisa conversar disso com seu marido E depois pode falar comigo por telefone Eu agradeço muito por sua visita Boa tarde E se meu marido fosse o Duque de York? O Duque de York? Sim O Duque de York Pensei que a consulta fosse para os Johnson Me perdoe, sua... Alteza Real Alteza Real Johnson foi usado durante a Grande Guerra A marinha não queria que o inimigo soubesse que ele estava a bordo Eu sou considerado o inimigo? Será, se continuar teimando O senhor compreende a necessidade de absoluta descrição Mas é claro Como encontrou sua Alteza Real? Pela presidente da Sociedade de Terapeutas da Fala Eileen McCloud Ela é ótima Ela me alertou que seu método terapêutico é pouco ortodoxo e é controverso Eu alertei que essas não são minhas palavras preferidas Eu posso curar seu marido Mas para o meu método funcionar, preciso de confiança plena Aqui, na segurança do meu consultório Isso sem exceções Ah, bem Neste caso Quando poderia começar? Tchau, tchau! Tchau, tchau!